Larissa Dourado chega agora aqui com a gente, olha só hein, um muro caiu, derrubou postes, isso tudo na chuva, hoje, durante a chuva. A Larissa Dourado no local dos fatos, onde que foi isso? Boa noite. Boa noite pra você, Branquinho, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta desta sexta-feira. Nós estamos aqui da rua Vinhático, no setor residencial Pôr do Sol, em Aparecida de Goiânia, onde o muro desse local, não se sabe se é uma empresa ou apenas um local onde ficam estacionados alguns veículos de carga e descarga, também a gente observa que tem ambulâncias e outros carros populares aqui dentro, mas o que se sabe é que com a chuva forte que aconteceu hoje, por volta de uma e meia da tarde, esse muro caiu e com isso derrubou pelo menos dois postes. O cenário aqui é de destruição, a rua do Vinhático está bloqueada, ninguém consegue passar, até porque o grande medo das pessoas é a questão da fiação. Mostra aqui pra gente, Cleitinho, por gentileza, esse poste que está mais próximo aqui de nós, ninguém sabe, no caso aí, se essa energia já foi desligada, porque de acordo com os moradores, até o momento não foi possível fazer um contato com a Equatorial. E aí esses fios, eles estão ligados aqui, até mesmo às casas. Eu pedi pro Cleitinho mostrar aqui essa parte aqui do muro, olha só como é que está a situação aqui, ele fica inclusive impedindo que os moradores entrem dentro de casa. A gente observa que quase ninguém passa pela rua mais cedo, tem escolas aqui próximo, e com isso, tudo isso, vira aquela movimentação, muitas pessoas acabam se arriscando, porque não tem ali uma rota de saída pra passar, e até mesmo porque precisam entrar nas suas casas. São inúmeros portões aqui de residências que a gente acompanha aqui nessa rua do Vinhático. Boa noite, fora a Fabiola, que é uma das moradoras, inclusive, que chamou a nossa equipe aqui, viu, Branquinho? A gente vai conversar com ela pra saber como é que está a situação. Estão sem energia, então, desde uma e meia da tarde, Fabiola, boa noite pra você. Boa noite, boa noite. É, desde as uma e meia da tarde. Chuva aqui foi bem forte. Ventos fortes, como é que foi? Teve barulhão? Teve muito, vento muito, muito assustador, muita água, o volume de água chegou muito rápido, chegou até a entrar um pouco dentro da minha área ali, e estrondos muito, árvores aqui perto, que tem uma reserva aqui próxima também, e desde então estamos sem energia nenhuma, nenhuma solução, nenhuma resposta, nenhuma viatura sequer pra sinalizar aqui a região, né? Porque, como eu falei, tem duas escolas, tem escolas pra cá, tem escola pro outro lado, e todos os lugares ficam sem sinalização nenhuma. E aí acontece, né, que aqui a gente observa que esses fios que estão aqui, né, branquinhos, por exemplo, um motociclista, um ciclista que passa aqui, por exemplo, agora são 6 horas 32 minutos da noite, ou seja, não tem iluminação, não tem nenhuma sinalização, então é propício pra acontecer um outro acidente. Como é que é o nome da senhora? Natalina. Dona Natalina. Você estava falando, então, que são três escolas aqui na região, a senhora também ficou assustada aí e está sem energia, né? Com o muro cair, estourou o portão, e aí caiu várias árvores lá dentro da chácara. Aí essa aqui, tadinha, passou tanto medo que chegou a fazer xixi na rua. Essa aqui, quando eu vi, ela estava sem cor. E aí eu não tinha visto que tinha caído aqui. Então a gente assusta, tipo, torcia as árvores assim e deitava assim, ó. Que é tão forte. De tão forte estava o vento. Então a gente passou muito medo, mas graças a Deus está todo mundo bem. Só está sem energia. Só sem energia, sem internet, não tem nada. Ninguém comunica com ninguém. Ninguém comunica com ninguém. Ó, a gente vai até mesmo conversar com a Fabíola. E vamos aqui, Cleitinho, parece, não sei se o pessoal fechou aqui, mas você tem, além da sua casa aqui na região, tem que estar, tomar cuidado. Aqui tem muito fio aqui, tem outros comércios aqui na frente, né? Me parece que o pessoal já entrou para casa aqui já, mas toda essa parte aqui, então, da rua de vocês está sem energia? Está, toda essa parte sem energia. Tem comércio, inclusive eu tenho comércio aqui nessa rua também, né? Dependo de energia elétrica para abastecer, guardar minha mercadoria que precisa de geladeira. Tem mais à frente, tem supermercado grande também aqui na rua também. E está desse jeito que eu causo. O problema maior mesmo é porque a gente não tem nenhuma saída da Equatorial. não atende, só coloca na secretária, não dá uma solução para o pessoal. Sei que, né, o estrago foi grande, não só aqui, na região nossa toda foi bem danificada. Só que, pelo menos, uma equipe para falar, orientar, sinalizar, principalmente. Dentro da rua aqui é uma curva muito perigosa. E aí, à noite, o povo não vai ver isso aí. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta, então, Branquinho, com a Fabíola, os outros moradores. A gente acompanha aqui, ó, os veículos passando aqui. E aí tem toda essa questão, então, da segurança realmente que chama a atenção, então, de todo mundo. E o medo desses fios que estão pela rua, né? E também essa questão da falta de sinalização para os próprios motoristas, condutores que passam aqui. Porque não tem como ver como está essa situação aqui da rua, então, no setor. Nossa, que estrago, hein, Larissa? Beleza, o povo chamou, a gente foi aí para mostrar o problema. Daqui a pouco a gente volta. O Ti está até ali com a lanterna, ó, está certo. Aquelas lanternonas boas. Valeu, Larissa. Daqui a pouquinho a gente volta.